Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Animal Underground e sejam todos bem-vindos a esse super vídeo onde eu irei apresentar para vocês 4 possibilidades do que pode acontecer no próximo capítulo com a chegada do Escalor no campo de batalha. Inclusive, eu estou trazendo também nesse vídeo algumas teorias pendentes sobre o segredo do The One e sobre a divindade suprema. Então não sai daí porque a gente começa depois da vinheta. E o capítulo 321 terminou com a chegada do último pecado, o Leão do Orgulho Escalor. E agora todos os 7 pecados estão reunidos no campo de batalha. Entretanto, o que pode mudar com a chegada do Escalor? Será que agora os pecados serão capazes de deter o rei mantendo ele ocupado o tempo suficiente para que Golter Meliodas consiga entrar em sua mente para resgatar os Elders? Bom, o capítulo 322 recebeu o título de A Voz que Chama pelo Sonome. E através desse título, eu irei levantar algumas possibilidades do que ele pode representar e qual rumo a história deve tomar. A Voz de Meliodas Chamando pelo Seu Irmão A chegada de Escalor no campo de batalha vai permitir que Meliodas saia do combate fazendo com que o pecado do Orgulho tome lugar de seu capitão na linha de frente da batalha ao lado de Ban e King. Assim, Golter deve conseguir mandar Meliodas para a mente do rei dos demônios, com o propósito de resgatar Zeldras. Entretanto, a distância criada entre eles ao longo dos séculos deve impedir que a voz de Meliodas alcance seu irmão mais novo. Portanto, o próximo capítulo deve mostrar Meliodas tentando trazer de volta seu irmão, mas infelizmente sem sucesso. A Voz de Geldas Chamando pelo Seu Amado Acredito que podemos ver em breve ou até mesmo no próximo capítulo a chegada de Geldas, a vampira que foi libertada por Meliodas e imediatamente saiu em busca do seu amado, dizendo que o encontraria independentemente de onde ele estivesse. E na minha opinião, não existe ninguém melhor do que a Geldas para confrontar o seu fake e convencer Zeldras de que tudo aquilo é uma ilusão criada pelo seu pai. Portanto, a voz de Geldas deve ser, no momento, a única capaz de alcançar Zeldras e fazer com que ele volte à realidade e confronte o seu pai para expulsá-lo do seu corpo. A Voz de Escanor Chamando por Rita Mas o próximo capítulo pode ter foco somente no Escanor. O pecado do orgulho deve lutar com tudo para segurar o máximo que puder o rei dos demônios. Entretanto, o meio-dia ainda deve estar longe e até lá ele pode não ser capaz de segurar o rei sozinho. E mesmo tendo a ajuda dos outros pecados, o Escanor deve precisar do seu tesouro sagrado. Aliás, ele agora seria o único pecado no momento para não ter um tesouro sagrado, o que não seria justo, né? E para quem não se lembra, Escanor acabou perdendo seu tesouro durante a sua luta contra o pecador. O primeiro demônio, com um ataque avassalador, lançou Escanor no ar a quilômetro de distância, fazendo inclusive seu tesouro sagrado trincar. Então não seria uma grande surpresa se nesse capítulo Escanor tentasse chamar o seu tesouro, porém ele não obteria sucesso nas primeiras tentativas, fazendo ele pensar não ser mais digno dele. Entretanto, no decorrer da batalha, sendo pressionado pelo gigantesco poder do rei, Escanor por uma última vez chamaria por Rita, mas não com sua voz, mas sim com seu coração. Criando um poderoso eco que chegaria até o seu tesouro que iria atender o seu chamado, iria com um raio até o seu encontro. E assim, finalmente seria revelado o segredo do seu tesouro sagrado, algo que sempre esteve escondido. O poder capaz de mudar o rumo daquela batalha e segurar o rei até que Meliodas ou Gelda consiga alcançar células. A voz de Rosa chamando o nome de Escanor. Bom, com o tesouro sagrado ou não, Escanor pode não conseguir segurar o rei, e a única forma dele conseguir detê-lo deve ser através do seu ápice, o Dewan. E eu acredito que Mael pode não ter uma participação ativa nessa batalha contra o rei, mas que observando de longe, ele deve finalmente revelar um grande segredo. A verdade sobre o Dewan. Mael deve contar que a divindade suprema, pensando na possibilidade dela um dia desaparecer, para que houvesse alguém capaz de enfrentar o rei dos demônios na sua ausência, ou até mesmo confrontá-la caso ela se tornasse uma ameaça, permitiu que por um minuto, o portador da graça do sol, obtesse um poder que se igualasse ao seu. Um poder capaz, até mesmo de deter um deus. Por um minuto, Escanor se torna praticamente uma divindade. Mas, como é muito poder, Mael confessa que nem ele próprio é capaz de usá-lo de forma adequada, como uma verdadeira divindade usaria. Ou seja, o poder de uma divindade nas mãos de um mero arcanjo ou um mero humano é inútil. Mas Mael parece confiar em Escanor, e acredita que ele possa ser capaz, afinal, ele luta por algo muito maior, arriscando sua própria vida pelas pessoas que ele ama. E isso poderia ser o que falta para o portador daquela graça despertar o seu verdadeiro poder. E com a chegada do meio-dia, no modo Dewan, Escanor confrontaria o rei que iria reconhecer tamanho poder. No entanto, Meliodas e Golter teriam apenas um minuto para resgatar Zelda. Mas, infelizmente, o último minuto da esperança chegaria ao fim durante esse intenso confronto. O rei, que antes estava sendo pressionado por aquele enorme poder, iria retomar o controle da situação. O rei estaria a um passo de derrubar o leão, de apagar para sempre sua luz. Porém, seria nesse momento que Escanor iria escutar uma voz familiar de alguém que ele não ver há muito tempo, chamando pelo seu nome. E ao tentar se lembrar de quem seria essa voz, ele diria apenas um nome. Lousa. E bom, se você não sabe ou não se lembra quem é rosa, ela é uma mulher que ajudou a esconder Escanor da morte depois que todo o reino planejou matá-lo, quando ele despertou seu poder e, acidentalmente, machucou seu irmão. Anos depois, quando Escanor encontra Merlin pela primeira vez, ele chega até a se confundir, chamando ela de rosa. O que na época levantou teorias de que Rosa poderia ser a Merlin disfarçada. Porém, mais tarde, com a revelação de que Escanor possuía uma graça, é levantada uma outra teoria sobre Rosa, de que ela poderia ser alguém ligada ao clã das deusas, ou até mesmo o receptáculo da divindade suprema. Já que, na teoria, somente ela poderia conceder a graça a um determinado indivíduo. Portanto, Rosa seria a divindade suprema, mãe de Elizabeth e rainha das deusas disfarçada, dando a Escanor o poder do sol e o mantendo a salvo da morte. Além disso, Rosa seria também a dama do lago, a mesma que entregou a um jovem rei humano no passado a Excalibur. Ou seja, a divindade suprema, desde que perdeu seu corpo a selar o reino purgatório, continuou vagando pela terra, buscando fortalecer os humanos de alguma forma, se preparando para uma nova guerra santa. E porque eu acredito que Rosa pode aparecer agora, por dois motivos. Primeiro, por ela ter alguma relação com Escanor, que se encontra nesse instante, na sua maior e mais importante batalha. E o segundo motivo é pelo fato do Nakaba ter citado Rosa recentemente, no capítulo 316, ao responder a uma pergunta enviada por um fã, como ele sempre faz em todo capítulo. É perguntado para ele se Rosa ainda está viva, e ele responde, não se sabe, pois o reino do Escanor foi destruído. E apenas com essa simples resposta, nós podemos levantar algumas possibilidades bem interessantes. Primeiro, fica claro que Nakaba não quis afirmar se Rosa está viva ou não, o que nos leva automaticamente a pensar que ela seja de fato um personagem importante. Afinal, não teria motivos para esconder a situação de um personagem que não é relevante para a história. E inacreditavelmente, o mesmo ocorre com a divindade suprema. Até o momento, não sabemos qual é a sua situação atual. E outro detalhe importante é sobre o reino do Escanor, o reino de Castelho. Nakaba afirma que ele foi destruído. E isso me faz pensar, por qual motivo todo o reino teria sido destruído, e por quem? Bom, sabemos que Rosa estava lá, e que ela ficou para trás, e que ela teria motivos para destruir o reino. Mas ela só poderia fazer isso, se a própria Rosa fosse a divindade suprema. Desta forma, a Rosa teria ficado para trás para castigar aquelas pessoas, destruindo completamente aquele reino, e logo depois, desaparecendo sem deixar nenhum vestígio. E agora, atualmente, com a situação delicada do Escanor e do Arthur, esse seria o momento perfeito de Rosa reaparecer novamente, ou quem sabe, somente a sua voz. Seja o suficiente para alcançar o coração de Escanor, e fazer com que ele seja capaz de despertar o verdadeiro Dewan, o poder que pode se igualar ou até mesmo superar uma divindade. Portanto, a divindade suprema seria obrigada a interferir, mesmo que seja usando somente a sua voz para salvar Escanor, mais uma vez. E agora eu quero saber a opinião de vocês, em quais dessas teorias vocês apostam, ou se você por acaso acredita que essa voz represente alguma outra coisa, que o rumo dessa história seja totalmente diferente. Deixe aí a sua opinião nos comentários, pois vamos debater sobre tudo isso. E eu convido você também, a seguir o canal lá no Instagram, lá você fica por dentro, em tempo real, de todas as novidades e notícias, não só do mundo de Nanakus no Toysai, mas como de vários outros animes e mangás. O Instagram é uma extensão do canal, e o que eu não consigo trazer em vídeo, eu publico tudo lá. Então se você por acaso ainda não me segue, será muito bem-vindo. É o Nindexenka, ou o primeiro link da descrição. E agora eu quero agradecer os apoiadores do canal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. E se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do apoie-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal, e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, espero vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!